Bom dia, meus amigos! Hoje estou aqui na casa do irmão Luiz da Irmã Neiva. Na chácara deles aqui, o irmão está organizando a igreja lá, que vai ter uma festa na igreja. E estou aqui, olha aqui, um solzinho bonito. Quero mostrar para vocês aqui, se não me engano o nome é ametista. A irmã achou essas pedras há algum tempo? Olha só. Essas pedras, olha que lindas. Olha que lindas, elas são transparentes. Olha só. Bem transparentes. Bem transparentes. Aqui tem uma. E aqui tem outra. Olha que interessante. Dá uma olhada. Nessas pedras. Nessas pedras. Bem interessante, olha. Aqui é a meia azul. Esse aqui é a ametista. Olha. E aqui. Tá. Essa aqui. Ela é azul. Cor de vinho. Uma coisa assim. Olha só. Olha só. Muito bonita. Contra o sol, olha. Olha só. É um efeito bem legal. Vocês que sabem que tipo de pedra é isso aqui. Isso é ametista. O que que é? Deixe para nós aí os comentários. Olha só. Olha só. Linda dentro. E uma pedrinha. Bem diferente. Deixa eu mostrar aqui. Contra o sol. Essa aqui, olha. Olha só. Uma. E aqui a outra. Que tipo de pedra é essa? Vocês sabem me dizer? Como é que a senhora achou essas pedras aqui, irmã Neila? Ah, eu tava indo lá catar o milho com os bichos. Aham. E de repente eu sou acostumado a catar as pedrinhas assim na entrada. E de repente eu achei aquela ali bonita e trouxe pra casa, né? Que parecia um diamante, né? Sim. Que bonita que é. E essa daqui eu achei ali na... Ali perto do chiqueiro ali. Daí eu não sei que pedra é essa, mas eu achei bonita. Porque ela é bem azul assim. Eu queria saber que pedra é essa aqui. E essa aqui também a senhora achou lá no meio da... Essa daqui eu achei lá na... Na roça também. Eu achei bonita. Parece uma pirâmide. Essa aqui também, ó. Olha, gente, que é essa. Mão bonita mesmo. Muito bonita. Achei bonita e trouxe pra casa, né? Que bom. E guardei ali. Daí agora eu mostrei pro irmão pra ver... Que... Tem que guardar. Vamos ver o que o pessoal fala aqui. Que tipo de pedra é alguém. Se tiver algum especialista em pedra aqui. Fala pra nós aí. Pra nós saber se tem algum valor essas pedras, né irmão? É. Já dá pra fazer anel, né? Também. Também. É a natureza de Deus. Deus deixou tudo isso aqui. É verdade. E... E agora tá passando no vídeo. Ah. Isso aí. É.